A sequência às notícias no canal agora STV Notícias e antes, sabe que a quinta-feira nós recebemos o doutor Adelino Buc, que ajuda-nos a olhar, portanto, para alguns assuntos de análise e hoje não fugimos à regra, muito boa noite, bem-vindo, doutor Buc. Muito obrigado, boa noite, boa noite. Pois bem, doutor, eu gostava aqui de ouvir os seus comentários, as suas análises a um fenómeno que, portanto, assolou e tem estado, portanto, a cobrir algumas províncias do país, nomeadamente, portanto, a questão da escassez do combustível, devido àquilo que foi apelidado problemas logísticos, portanto, pela Direção Nacional de Combustíveis do Ministério dos Recursos, Minerais e Energia. Na sua leitura, o que é que terá, efetivamente, falhado para que o país tivesse uma ruptura, se quisermos chamar assim, de estoque de combustível? Sei, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu penso que não vamos ter uma informação precisa sobre o que é que foi o, em relação à execução dos combustíveis, tudo o que podemos fazer é analisar os fatos que têm uma função do desenvolvimento que... Pois, doutor Buc, eu vou pedir, vou pedir que retenha, portanto, o seu racismo, estamos com um pequeno problema, portanto, de som com o seu lapel. Nós vamos olhar, vamos chamar, portanto, o nosso primeiro apontamento de reportagem que tem a ver com a situação da época chuvosa. Voltámos a seguir, portanto, para a análise do doutor Buc, subiu para 47 o número de vítimas mortais, das vítimas, melhor, das chuvas fortes que afetam as zonas sul, centro e norte do país. A maior parte das mortes foram causadas por descargas atmosféricas, situação que irá levar o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades a realizar um estudo para identificar as causas do fenómeno. Mais de 92 mil pessoas afetadas, o correspondente a 18 mil famílias e 24 mil e 500 casas destruídas. Este é o balanço atual do impacto das calamidades naturais provocadas pelas chuvas que caíram um pouco por todo o país. Reunida esta quinta-feira, o Conselho Técnico de Gestão de Calamidades fez a avaliação da assistência face aos fenómenos registrados e, no final do encontro, revelou que o número de vítimas mortais subiu para o 47. Neste momento já temos 47 óbitos registrados e grande parte é devido às descargas atmosféricas. Portanto, e face a este cenário, a preocupação que existe neste momento é de tentar perceber o porquê do número de óbitos estar a aumentar e derivado a este fenómeno. E para tal, o INGC e os seus parceiros encomendaram um estudo onde vão tentar perceber as causas deste fenómeno. O levantamento do número de afetados continua. Enquanto isso, algumas pessoas já regressaram às suas zonas de origem e o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades encerrou alguns centros de acomodação. Tínhamos quatro centros em Machanga, um na cidade de Amaxixe, um na cidade de Nhambane e quatro em Govuro, mas todos eles já foram desativados, portanto não temos ninguém a ser assistido nos centros de acomodação. Estas famílias, algumas voltaram aquilo que são as suas habitações e outras receberam talhões e kits de abrigo para construção ou reconstrução das suas habitações. A assistência a cerca de 1,5 milhão de pessoas em situação de insegurança alimentar continua e até janeiro, 75% das vítimas já tinha recebido apoio do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. Inundações na província de Gaza entre os dias 4 e 10 de fevereiro corrente devido à subida do nível das águas da bacia do rio Limpopo. A informação foi avançada hoje pela Direção Nacional de Recursos Hídricos, que fez saber ainda que os níveis de água na barragem dos Pecanos-Libombos continuam baixos. A província de Gaza está em alerta máximo devido à subida do caudal do rio Limpopo, sendo que os distritos de Xóque, Guijá e Xaixai poderão ser afetados por inundações. O nível de alerta, só para ter uma ideia, em Xóque são cinco e estamos a esperar mais ou menos que possa subir até sete metros. Isso tem impacto nas inundações, principalmente nas comunidades que vivem ao longo ou nas zonas baixas do rio Limpopo. E essas aldeias foram estimadas mais ou menos, em total, cerca de 18 aldeias e cerca de 33 mil pessoas pensamos que podem ser afetadas total ou parcialmente pela esta onda. A abundância não se estende ao centro do país, onde a barragem de Caora Baça está com níveis de água abaixo do desejável, facto que poderá condicionar a produção de energia. O desejável é que devíamos estar mais ou menos agora a cotas de 124, 123, mas neste momento estamos muito abaixo disso. Nos últimos dias, a barragem dos Pecanos-Libombos teve um incremento significativo de água na sua reserva. Entretanto, ainda não é a quantidade desejável para normalizar o fornecimento normal de água a Maputo, Matola e Buane. Situação de chuvas que vai sendo acompanhada pelo Instituto Nacional de Gestão das Calamidades e também pelo Instituto Nacional de Meteorologia na prevenção, portanto, de qualquer situação de cheias e que apanhe ou encontre as populações completamente desprevenidas. Agora sim, voltamos à nossa conversa, voltamos ao nosso tema de análise desta noite, que é a restrição do fornecimento de combustível a algumas províncias do nosso país, Maputo cidade, Maputo província, muito mais recentemente Chimoio e também, portanto, Kiliman, ressentiram-se da falta de combustível e eu colocava aqui a questão ao Dr. Buc, se na sua leitura, colocando-lhe, portanto, se na sua leitura o que terá falhado, o que é que terá falhado para que tivesse havido uma ruptura de estoque de combustível no país. Sim, boa noite mais uma vez. Como dizia, teremos sempre dificuldades de saber o que é que realmente falhou, uma vez que a comunicação não me parece ser das mais adequadas que é promovida pelas entidades que lidam com este assunto, um assunto que é, na minha opinião, bastante sensível e que deveria merecer um pouco mais de atenção, se considerarmos até aqui, a fatura de combustíveis ronda a volta de 1.176 milhões de dólares, em 2014 e em 2015 foram 608 milhões de dólares, portanto, não é um assunto para tratar de ânimo leve. Dois, é impressionante que sempre que há este problema aparece o Ministério dos Recursos Minerais a dar a cara, mas nós sabemos que as importações dos combustíveis líquidos têm o monopólio da Emo Petro, entidade que tem que fazer esta importação. Agora, não sabemos se o Mirame aparece na sua qualidade de tutela ou de fiscalizador do sistema de abastecimento dos combustíveis. Três, nós não sabemos, como sociedade, mais ou menos, qual é a quantidade mínima de reservas que a Emo Petro deve ter nos seus armazéns para que acione o sistema de alerta. Então, tudo isto faz com que este negócio de combustível mantenha-se num sistema meio nebulado, porque não se sabe qual é o papel das entidades. Aquelas pessoas que, por responsabilidade própria, deveriam dar a cara para este assunto específico, não estão a aparecer. O Mirame apareceu a dizer que houve questões logísticas, mas as questões logísticas, é vália coisa. Pois, esta questão das questões logísticas, problemas logísticos, não foi traduzida em 500, como estou a dizer. Sim, sim, esse é que é o ponto, é que não faz sentido que diga, pura e simplesmente, que houve questões logísticas e para por aí. O que é que significa isso? Significa que houve um atraso na encomenda posta, houve um problema de navios, o que é que aconteceu efetivamente? E não só, nós temos que dizer, é um negócio muito grande, temos, a Emo Petro tem um monopólio deste negócio, é um negócio que mais ou menos fatura 1.175 milhões de dólares, portanto, não é uma coisa pequena, é um negócio muito grande e não faz sentido que haja um nível de negligência, se quisermos, e se quisermos abordar o assunto na perspectiva de que houve problema logístico, diríamos que seria uma negligência dos gestores, uma negligência que não tem noção do impacto que essa negligência, porque este país praticamente funciona com base nos combustíveis. Quando tu não tens combustível para pôr a economia a funcionar, para pôr a sociedade a movimentar-se, estás praticamente parado. Na minha opinião, a falta de combustível é pior que uma desestabilização militar, quer dizer, nós estamos praticamente, ficamos encorralados. Eu penso que é importante que esta questão seja abordada de forma muito séria para que os gestores e os responsáveis por esta atividade assumam as responsabilidades que lhe cabem, porque se continuar a haver este sentido de proteção, nós jamais teremos uma hemopétrica profissional que assuma as responsabilidades que tem para com o país e por causa do benefício do monopólio de que goza nesta nossa sociedade. Portanto, eu penso que é importante que haja aqui uma responsabilização, uma explicação bastante clara e haja uma divisão de responsabilidades, porque o Mireme é uma instituição pública, mas o EMA Petro, que é o importador, não diz nada, não esclarece. Então, eu penso que há aqui algo muito difícil de descortinar, tendo em conta o nível a que nós chegamos. Realmente, a crise dos combustíveis é um problema bastante sério para a nossa economia. Pois, não tendo sido esmiuçada esta questão, portanto, dos problemas logísticos, não estaremos numa situação em que, apesar de não se ter dito e partimos para o campo das hipóteses, não é? Não estaremos numa situação em que a escassez de devisas também possa ter criado problemas da importação de combustível, atempadamente. E aqui, realmente, somos forçados. Existe até alguma comunicação social que fala de sindicato bancário que esteve numa situação de discussão. Fala-se, coloca-se a hipótese de algumas gasolineras que distribuem, estarem numa situação de falta de liquidez por causa do problema de subsídio que não se recebe. Faz-se muitas especulações e é muito triste quando a sociedade tem que fazer este tipo de exercício, quando é possível vir a público dizer que esta razão deste assunto é este. Fala-se de muitas coisas do ponto de vista daquilo que é a opinião pública corrente e ninguém pode dizer que não é esse o caso porque, de facto, nós não temos nenhuma informação. Informação de que houve problemas logísticos é absolutamente zero, não diz nada. Então, se é o problema de pressão das gasolineiras que fazem distribuição porque não recebem o subsídio que repassam aos consumidores, nós não sabemos. Se é o problema de escassez de devisa ou se é o problema das dívidas que podem existir da própria Hemopetro, não é? Em relação aos bancos, tendo em conta que não há este retorno comercial do ponto de vista de que compra-se por um valor e venda-se por um pouco menor, se calhar, não sabemos qual é a situação. Então, isto tudo leva-nos a um campo realmente de especulação e nós já vimos que especulação com base, aliás, um assunto tão sério a ser debatido com base em especulação leva-nos a situação bastante desagradável. Pois, aqui voltamos àquela situação que ocorreu, portanto, ao quando das dívidas ocultas, em que a comunicação sempre claudicou e esta, mais uma vez, não houve uma comunicação atempada, portanto, de uma eventual crise que pudesse surgir para que os utentes consumidores pudessem se precaver eventualmente. Eu diria que, se calhar, isto é a minha opinião, se calhar, se o comunicador que veio ao público, se tivesse ficado calado, se calhar estava muito melhor resguardado, não é? Porque, efetivamente, só veio a aumentar a confusão. Portanto, eu penso que, para assuntos desta natureza, é importante que haja uma pessoa de peso a fazer uma comunicação responsável. Porque esta comunicação, definitivamente, foi uma comunicação desastrosa para o tipo de impacto que estava a causar a falta de combustíveis líquidos. Definitivamente, estamos numa situação difícil. E isto deve ser corrigido, porque pode levar as pessoas a uma situação de descontrolo. Pois. Sim. É preciso que se afine o sistema de comunicação sobre assuntos tão sensíveis quanto estes. E é preciso que, se aquela pessoa não está em condições de fazer essa comunicação, não tem que ser obrigado só pelo simples facto de ser de tutela desse órgão. Eu penso que tem que haver pessoas que têm responsabilidades diretas sobre o assunto, que devem aparecer e dizer o que é que está a acontecer, mesmo que o façam de forma mais responsável, mais otimista, mas é uma comunicação valiosa comparada com uma comunicação de alguém que vem ao público e diz que temos problemas logísticos. Pois. A que medida é que uma situação de carência de combustível, cinco dias, portanto, sem combustível, prejudica a atividade empresarial? É gravíssimo. Nós, olha, nós sabemos que a economia moçambicana é desenvolvida com base na rede rodoviária. Não é? Com base na rede rodoviária. Se tu não tens o combustível, significa que estás parado. As pessoas não se movimentam. As pessoas não vão para lado nenhum. Estão nos mesmos sítios. Os bens e serviços também não são movimentados. Então, tu estás praticamente paralisado. Eu dizia, é pior que uma guerra. Então, as pessoas têm que ter noção de responsabilidade quando estão a lidar com um assunto desta natureza. Porque nós vimos em algumas reportagens transportadores que, pura e simplesmente, não fizeram viagens. Mas o problema não é o transportador que não fez viagens. É aquele cidadão que precisava, porque tinha uma razão objetiva para deslocar-se naquele dia, que não foi capaz de realizar a sua viagem. É aquele indivíduo que, tendo algum bem parecível, que precisava de transicioná-lo, não é? Num determinado mercado que é favorável para ele fazer, não foi capaz de fazer porque não tinha combustível. Quer dizer, é toda esta situação que as pessoas não estão a perceber o nível de responsabilidade que devem assumir. Eu penso que há aí um grande erro, um grande déficit, de facto, é importante que se reveja esta situação. O susto que estes cinco dias, estamos a falar cinco dias, na cidade e na província de Maputo, provocaram, portanto, pela ausência de combustível, pode, no futuro breve, ou pode, eventualmente, levar a provocar uma corrida à especulação? Até porque pode não levar a corrida à especulação, mas pode criar uma situação de rupturas constantes. Porquê é que eu digo isto? Porque nós sabemos que cada entidade tem, a partir deste momento, tem que se prevenir. No lugar de fazer a aquisição do combustível necessário para o uso diário, eu vou fazer uma aquisição de combustíveis para a reserva. O que significa que estou a tirar do mercado aquilo que poderia servir por mais três, quatro, cinco dias. E isto é grave, porque as pessoas não sabem. Não há uma comunicação que lhe diga assim, não, esteja tranquilo, esteja à vontade, não vai acontecer nada, esta situação é derivada disto, isto, isto, isto. O que vai acontecer hoje é que nós vamos assistir à corrida, entre aspas, ao assambarcamento, porque as pessoas vão precisar de salvaguardar os seus negócios e as suas economias. Aqueles que tiverem dinheiro para guardar sob forma de diesel ou gasolina, farão e retiram um bem importante para a economia nacional e fica reservada para uma pessoa que pode usar por muito longo tempo, quando isto devia estar a dinamizar a economia de um modo geral. Então, esta situação poderá, eventualmente, levar a que a nova remessa de importação dos combustíveis seja urgente relativamente aos tempos normais de importação. Eu penso que são estas dimensões todas que, na minha opinião, não foram vistas, não estão sendo vistas e as coisas são tratadas de forma pouco profissional. Pois, seu ponto de vista estratégico, como é que deve ser vista esta questão, portanto, da garantia de importação de combustível em quantidades suficientes, também com a qualidade desejada? Olha, primeiro, eu dizia na primeira abordagem, é importante que a gente saiba que existe uma reserva de combustível para o país considerado mínimo, o estoque mínimo para alimentar o país. O que é que significa um estoque mínimo para alimentar o país? Os gestores da Hemopetro e outros devem saber que o estoque mínimo para alimentar a nossa economia, as nossas bombas, etc., significa 10 dias de abastecimento normal. A partir do momento que eu tenho o nível de estoque até aí, eu aciono mecanismos que me permitem que a reposição seja feita sem este stress que se criou no mercado. Então, esta é a única estratégia, não há outra, porque quem faz negócio, quem comercializa, sabe que a disponibilidade e a regularidade do bem que comercializa é fundamental. A reposição dos toques em tempo útil para que o cliente não sofra rupturas para imaginar outras alternativas é fundamental. E este negócio, que me parece um negócio bastante rentável, não faz sentido que os gestores que detêm o monopólio não se sintam responsabilizados. Pois, não é? Eu penso que isto é um paradoxo, quer dizer, tu tens uma galinha que produz ovos de ouro e tu não dás ração. Pois. Isto é grave. Gravíssimo. Quando se tem, portanto, a empresa que detém o monopólio, vende o combustível, portanto, aos revendedores, e mesmo assim não consegue ter dinheiro suficiente, o capital suficiente para voltar a comprar, ter lucros, voltar a comprar e repor, portanto, o combustível do mercado, estamos em sede de problemas sérios de gestão. Não, isto pode ser um problema de gestão, mas também pode ser um problema de opção económico e social, porque nós sabemos, não podemos perder de vista que os transportes são subsidiados, não é? E os transportes são subsidiados numa plataforma, se calhar, que não é aquela que é diretamente ligada à pessoa que faz o transporte público. Se calhar, nós todos somos subsidiados, na perspectiva de que tem que se manter os níveis de preço baixo, para que não sejam afetadas aquelas pessoas que fazem o transporte público. Pode não ser um problema de gestão nessa perspectiva. Pode ser um problema que tem a ver com subsídios que se dão, mas que nós, já está claro, que não temos capacidade de mantê-los. Esta é a questão, é importante que haja esta análise. Pode ser que estejamos a dar um subsídio nos combustíveis, que provoca um fosso entre aquilo que é a aquisição e a venda, as receitas. A nova aquisição não é possível porque o próprio... E depois, quer dizer, isto também é um negócio público também. A Imopetro é uma empresa que é dominada meritoriamente também por uma entidade pública, não é? Então, eu acho que aqui também há alguma promosculidade do ponto de vista de negócio. Há alguma promosculidade. Não digo que é uma promosculidade positiva ou negativa, mas é uma promosculidade que não permite, quer os reguladores, quer os gestores, separarem as áreas. Saber a sacar responsabilidades na hora que é preciso a sacar. Neste caso, por exemplo, que aparece alguém, na minha opinião, que não devia ser a pessoa competente para justificar a ruptura dos toques, porque não gera combustível, não é? Ele superentende a área, mas não gera combustível. Quem gera combustível é a direção do Imopetro. Esta é que deveria ter dado as caras e explicar. Exatamente. É a Imopetro que cabe vir ao público dizer por que razão há ruptura dos toques no mercado. Porque ele é que compra o combustível, ele é que distribui o combustível. Não é a direção nacional de energia. Não é? Então, é aqui onde eu penso que há uma relativa promosculidade que não permite responsabilizar as pessoas. Dizia numa das peças que passou, vamos responsabilizar. Mas a situação se normalizou, abraçámos-nos todos e as coisas estão na mesma. Pois. Exatamente. Pois. Sobre o ponto de vista de sustentabilidade da fatura que o país paga, portanto, para a importação de combustível, qual é a sua análise? É uma fatura sustentável? Bom, sustentável é relativo, mais uma vez, porque se esta fatura é uma fatura que eu adquiro, faço revenda, tenho receitas e tenho lucros, significa que é sustentável, não é? Mas, agora, este é um debate dos gestores da própria EMPETRO, porque não domino muito bem quais são os contornos deste negócio. Mas, do ponto de vista daquilo que é o negócio de combustível, eu penso que não há percas possíveis, não há percas possíveis, porque o combustível é um bem que tu compras 10 e vendes 10, podes vender 9,5, mas, normalmente, quando a gente faz o cálculo de preço de venda ao consumidor, é preciso encontrar alguma porcentagem que faz a cobertura daquilo que é oficialmente, digamos, perdível, não é? Passa a expressão. Ou seja, aquilo que são quebras previstas no negócio, é preciso introduzir no cálculo para que a conta final não prejudique. Então, eu penso que essas contas são elementares para as pessoas que gerem este negócio. Eu não vejo que haja aqui algum problema com o negócio. Agora, a questão pode-se pôr na perspectiva de que, considerando que o país está numa situação de dificuldades, em termos de divisas, se calhar aí a saída poderia ser uma espécie de encontrar outras alternativas de importação. Poderia não ser a Emelpetro, por exemplo, podia-se abrir um concurso público onde entidades interessadas, mas, mesmo aqui, para além da Petromal, temos outros fornecedores deste produto que, se calhar, podem ter interesse em explorar este negócio, porque o combustível é um negócio, é um negócio. Então, se é um negócio, não faz sentido que quem compra tenha dificuldades de encontrar, porque aquele que tem que repor está a negligenciar. Então, eu acho que é isto que não é compreensivo. Pois. Não é compreensivo. Disse obrigado, doutor Buque. Eu gostava de convidá-lo agora a olharmos para um segundo tema, também, portanto, bastante atual e que interessa os moçambicanos, os africanos e o planeta no geral, que é o fato do Tribunal Penal Internacional ter sofrido um duro golpe este mês. Três países avisaram que estarão a deixar, portanto, a corte sediada em Haia, na Holanda, neste caso, um caso concreto, a África do Sul, o Burundi e também a Gámbia, que comunicaram a saída do TPI e os motivos alegados passam por racismo e incompatibilidade entre o sistema de justiça interno e, portanto, e do tribunal. Mas, também, esta semana, na Cimeira da União Africana, os ministros dos negócios estrangeiros estiveram a discutir largamente estas questões, os estadistas também africanos estiveram a discutir uma possível saída ou retirada em bloco dos países africanos do TPI. Eu gostava de ter o seu comentário, a sua apreciação em relação a este posicionamento, portanto, dos presidentes de África na Cimeira da União Africana. Muito obrigado. Eu penso que a União Africana foi muito longe demais. A 28ª Cimeira dos chefes do Estado e do Governo aprovou uma moção que recomenda a saída em bloco dos membros do TPI. Então, eu penso que é uma atitude que sinaliza aquilo que é o descontentamento relativamente à forma como é gerido o Tribunal Penal Internacional, da forma como quem são os arguidos deste Tribunal é um sinal de descontentamento relativamente àquilo que eram as perspectivas do próprio Tribunal Penal Internacional à vista da sociedade do modo geral. Agora, efetivamente, o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Moçambique, o doutor Aldemir Boloi, disse bem que a saída ou manutenção neste organismo é uma questão de soberania. E porquê que é uma questão da soberania? E do ponto de vista de Moçambique, as regras são claras, não é? Se as convenções, se o país assina uma convenção, se o assunto tem que passar pela Assembleia da República e aprovar, e a partir daí é que tem o efeito. Não vai caber ao chefe do Estado ou ao Governo, de um momento ao outro, dizer que já saímos. Então, há uma série de formalidades que devem ser seguidas a partir dos próprios Estados. É por isso que se diz que é uma questão de soberania, porque esta moção de recomendação não é uma moção vinculativa, quer dizer, do ponto de vista de que já dissemos, cumpram. Não é bem assim, não pode ser assim também. Não é vinculativo, não é obrigatório. Estas saídas podem fazer efeito, portanto, a partir de um ano depois da comunicação, casos o Parlamento aprove. Mas há um aspecto também a considerar aqui, e que eu gostava de ter a sua análise, que este posicionamento dos líderes africanos aprofundou-se, portanto, após um impasse diplomático envolvendo a África do Sul e o TPI na altura, portanto, quando recebeu o Omar Al-Bashir e o Tribunal Penal Internacional solicitou, portanto, que as autoridades sul-africanas prendessem o líder acusado de genocídio e o enviassem à AIA, África do Sul, depois naquele circuito todo que, emaranhado, que não deu para o perceber muito bem, não o fez. Mas, esta questão terá originado maior preocupação ainda dos líderes africanos relativamente ao TPI, depois, por exemplo, também da Gâmbia ter, de alguma forma, pressionado o TPI a que, por exemplo, Tony Blair fosse ouvido por alegados crimes cometidos no Iraque e o TPI ficou, portanto, alheio, mas quando se tratou, portanto, dos africanos, houve uma grande pressão. Não só. Repare, há uma declaração clara sobre o caso do Iraque. Nós sabemos que os Estados que invadiram o Iraque invadiram alegando um facto inexistente. E hoje sabemos o que é o Iraque. Mas estas entidades, estes Estados, estas pessoas que estiveram à frente desses Estados, estão, pura e simplesmente, impunes. Agora, existe maior genocídio que aquele que aconteceu no Iraque para ser tratado num tribunal penal como este? Existe algum crime maior que aquele que aconteceu no Iraque patrocinado, quer pelos Estados Unidos, quer pela Inglaterra e outros países europeus, existe? Não existe. Eu penso que esta é a grande questão que se põe. Agora, eu penso que os líderes africanos, no lugar de fazerem esta tentativa de bandada, não é? É preciso fazerem demonstrações claras sobre a necessidade de o tribunal ser equitativo, quer dizer, tratar as coisas de forma igual, não haver outras pessoas que são tratadas de uma forma e outras tratadas de outra. Portanto, o TPI vai demonstrando algumas lacunas no modo de tratamento, portanto, dos líderes. Eu penso que sim. Sim, agora, tocaste aqui bem a questão do Albaixino, não é? Pois. Eu penso que também aquele foi um dos sinais de demonstração também, de que nós também podemos, porque não foi a vinda dele, não foi uma coisa inocente, porque se sabia. Diplomaticamente era sabido que as coisas não deviam ser assim. E houve esta autorização da vinda e houve esta proteção à figura do Presidente. Então, eu penso que são estas, mas sem que a União Africana esteja também a proteger, faz sínula. Exatamente. Porque isso também é importante. Mas são estas pequenas demonstrações que podem levar à reflexão sobre a utilidade ou não deste tribunal, continuidade ou não das pessoas que estão ligadas a, que voluntariamente subscreveram a convenção que cria este tribunal. Então, no lugar de haver esta recomendação de bandada, eu penso que deveria haver um trabalho diplomático muito sério, que vise mostrar, por A mais B, que efetivamente este tribunal está sendo um tribunal discriminatório. Está sendo um tribunal que, estando para fazer justiça, o seu peso tem duas medidas. E isto não pode ser. Não pode ser. Atualmente o TPI tem 124 países. Desses, 34 são países africanos. Vamos, Anil, vamos tentar imaginar um cenário no qual os países africanos não façam parte do TPI. Seria um cenário de caos para o Tribunal Penal Internacional, ou então continuava alimentando-se, portanto, dos países de outras partes do mundo? Eu penso que, tendo em conta aquilo que hoje estamos a ver como utilidade do TPI, eu penso que encerrava as portas, porque os arruídos do TPI são os africanos, não é? Eu penso que encerrava as portas. Mas também é preciso ter em conta que, nestes casos, existe um número mínimo também para que possa funcionar. começar a funcionar. Se calhar, se esse número, a saída dos africanos, significar a falta do couro para que a instituição funcione, também pode criar uma derrocada, quer dizer, pode criar a disfunção dessa instituição. Pois, eu gostava também de partilhar consigo um excerto de uma reportagem da revista For Eigen Policy, editada em Washington, que afirma que a decisão, por exemplo, do Burundi e de alguns outros países africanos de se retirarem-se do TPI, é motivada pelo início de investigações de procuradores do TPI de participação de governos em homicídios políticos. É isso, mas onde é que esses homicídios, esses juízes do TPI não estiveram presentes, não viram o que aconteceu no Iraque, não estavam a ver o que está a acontecer na Síria, não viram o que aconteceu no Egito, não viram isso tudo. Essa era uma grande oportunidade, portanto, para o TPI dar uma lição e, acima de tudo, credibilizar. Eu penso que é importante que a nossa abordagem como sociedade não tem que ser aquela que protege os líderes africanos que cometem crimes, mas é importante que os líderes africanos sinalizem a necessidade de que os países e os dirigentes sejam tratados por igual. Porque isto é um assunto de justiça. Não pode haver o presidente da República de Moçambique. É o meu presidente. O presidente dos Estados Unidos é o presidente dos americanos. Portanto, para mim, o meu presidente é este. Não me sentiria confortável ver o meu presidente a ser tratado de uma forma discriminatória relativamente ao outro presidente. Se aquele presidente é presidente de um país rico, industrial e não sei o quê, ele é que exibe essa opulência. Mas, perante mim, o meu presidente é este. Portanto, qualquer discriminação cria, naturalmente, alguma revolta do ponto de vista de que não podemos ser tratados de forma... Porque a forma como um dirigente, a um nível mais alto, é tratado em determinados círculos, é a forma também como se vê o próprio país. Então, quando a gente nota estas discriminações, é a forma como essa gente olha para nós e diz, não, aqueles ali podem ser tratados. E depois, quer dizer, há uma coisa muito interessante, que se tu fores a fazer genocídios políticos, tudo bem, se tu fores a fazer uma investigação séria, vai encontrar muitas situações que implicam pessoas que estão fora de África. Pois. Aqui em África, exceção para a África do Sul e pouco mais, nós não somos produtores de armas. Estamos a usar armas para matarmos uns aos outros, mas essas armas são fornecidas por eles. Por que é que não se fecha a partir daí, para que não haja genocídios? E muitas vezes, este tipo de situação já é alimentada por vias não oficiais. O que significa um grande negócio para os patriotas desses países. Não é? Então, esses deviam estar também na prisão, deviam estar também lá a serem julgados pelo TPI, mas não estão. Doutor Adelino Buque, muitíssimo obrigado por ter estado aqui comigo esta noite, esta quinta-feira, e espero por si, próxima semana, para mais análises, mais comentários. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós saímos agora para um breve intervalo, voltámos já a seguir, e vamos olhar para as principais notícias do dia. Até já. Domingo, 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 você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e a emoção. Registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar, ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras apalizadas e incontornáveis. Nós temos que estar ao nosso melhor nível. Sempre tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Apareceu uma mancha no seu rosto e está preocupado porque não sabe o que é? Já ouviu falar sobre uma determinada doença, mas não sabe quais é que são os seus sintomas e onde procurar tratamento? Está preocupado com a sua alimentação e insatisfeito com o seu corpo? Dificilmente consegue-se perceber que a pessoa está com desnutrição crônica porque os sintomas ou os sinais não são visíveis. Desnutrição crônica é um dos grandes problemas porque não dói. É recomendado uma visita periódica ao dentista. Uma das maneiras de prevenir a doença renal é tratar, portanto, a doença de base. No período em que está a usar o anticonceptivo, a mulher não engreve. A resposta para estas e outras questões encontra aqui toda segunda-feira, quando forem pontualmente 10 horas, na STV Notícias. A timbila é um instrumento musical de percussão do tipo xilofone tradicional dos shoppes em Moçambique. As timbilas de várias dimensões são fabricadas com placas de madeira, de uma espécie selecionada e tratada por mestres musicais, tendo como caixas de ressonância as cascas de frutos silvestres. Já desde aquilo que os documentos nos dizem, a partir do tempo colonial, já se falava que as orquestras existiam. Na província de Inhamban, são instrumentos fabricados pelos shoppes, o povo shop, que são tocados pelo mesmo povo. E que esse povo tinha a sua estrutura, como havia os réglos, havia os caçadores, havia... Então, os timbileiros também tinham o seu estatuto dentro dessa estrutura. As suas orquestras compõem-se de 5 para 30 xilofones de madeira, chamados timbila, que variam de tamanhos e variedades de arremesso. É feito de madeira, maçala e serra e palha. É um instrumento que não leva a nenhum metal. É feito de produto mais natural, tem capital, também tem membranas. Entre os diversos músicos que pesquisam e valorizam o som deste instrumento, destaque vai para os timbila-mozimba. O grupo musical, composto por jovens músicos e bailarinos moçambicanos, combinam instrumentos musicais, ritmos e melodias tradicionais com estilos contemporâneos. Eles já viajaram por vários países da Europa, divulgando as qualidades que este instrumento musical tem. Convida as pessoas mesmo a conhecerem a história da própria timbila, porque é um instrumento com som diferente dos outros telefones. Tem um certo impacto mesmo a nível... Já disse que na África Austral, a timbila é o pilar da cultura. É um instrumento exótico que não se assemelha, assemelha-se assim à aparência, mas à sua própria estrutura, porque é música, é dança, é canto, é poesia, é uma orquestra. Valoriza Timbila, mais uma riqueza cultural do Moçambique. A maior parte do mundo para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Vem, 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 vem! Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ule. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para... Neste terreno pequeno viviam cinco famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. É que não somos amigas. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. Tchau, tchau.